Segura meu povo que a mudança tá só começando É Flávio de novo, deixa o homem trabalhar rapá Melhor governador do Brasil Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio de novo de novo Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém É 65, é Flávio de novo, esse é bom e é do bem Sai, 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 sai dessa panelinha Já conheço a sua conversa, blá, blá, blá e latainha Vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a festa só começou Vem pra gente ver curtir Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco, todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco, passinho do meia cinco, passinho do meia cinco, todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Segura a bateria e a percussão, quem é Flávio Dino aí? É Flávio de novo? O lá de lá tá doidinho, eita panelinha que tá queimada, essa não volta mais não, é Flávio de novo, o trabalho tem que continuar Passinho do meia cinco, 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 passinho do meia cinco Transcrição e Legendas Pedro Negri